É salseiro Muito tempo nessa relação, só reclamação Já fiz de tudo, preciso melhorar Já fiz texto e declaração, quis a solução Cê não queria mais me namorar, pode ir embora Mas deixa o cachorro e a viola, só não chora Que a saída não vai ter mais volta, pode ir embora Mas deixa o cachorro e a viola, só não chora Que a saída não vai ter mais volta Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser salseiro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É salseiro Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos namorando É salseiro É salseiro Gostad artificial É salseiro Muitos anos, muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Muito tempo nessa relação Só reclamação Já fiz de tudo por isso eu melhorar Já fiz texto e declaração Diz a solução Cê não queria mais me namorar Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que saída não vai ter mais volta Pode ir embora, mas deixa o cachorro e a viola Só não chora, que a saída não vai ter mais volta Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro Vai ser só o Ciro Muitos anos namorando e agora que eu tô solteiro É só o Ciro Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Muitos anos, muitos anos, muitos anos namorando Namorando, namorando E aí, novecetes! Nove, zero, zero, ei! Nove, zero, ei!